Fala aí galera, beleza? Com vocês ômega aqui, trazendo mais um vídeo, mais episódio de manager pra vocês, episódio número 20, chegamos então a duas dezenas de episódios com o vídeo de hoje, né? É uma marca, cara, uma marca sim que temos que comemorar porque essa série teve seus altos e baixos aí, né? Mas enfim, cara, estamos aqui firme e forte com o Mila, né? Com o Mila que está começando uma nova temporada agora na Era Ômega, né? Na Era Ômega porque a primeira temporada na Era Ômega não foi tão boa assim, conquistamos somente um título não de muita expressão, né? Que é a Team Cup e temos que fazer um bom trabalho sim, bem melhor do que foi na primeira temporada, nessa segunda temporada que está somente no começo. No episódio de hoje teremos duas partidas, uma do campeonato italiano e provavelmente uma da UEFA Champions League, cara, é? Teremos UEFA Champions League no vídeo de hoje também, então fiquem ligados aqui no vídeo de hoje, no episódio número 20 do carreira manager. Já convido vocês a deixar o like e deixar o favorito pra ajudar o Ômega, beleza? Muito obrigado a quem tirar dois segundos da sua preciosa vida e clicar no like no meu vídeo, beleza? Então vamos aí de uniforme 2, tá aí o negro maravilhoso Niang, né? Que vem tabelando na minha frente e beleza, Niang, né? Que é um dos destaques, um dos destaques não, mas uma das novidades da minha equipe para o vídeo de hoje, pelo menos pro jogo de hoje contra a Roma, um clássico italiano que vai acontecer no Estádio Olímpico, cara. Estádio Olímpico aí, um dos maiores estádios da Itália, né? Muita história no Estádio Olímpico e eu espero escrever mais um capítulo pro Milan nessa história, nessa rica história do Estádio Olímpico, beleza? Lembrando que estou jogando no lendário, né? A dificuldade mais alta do game, pra quem ainda não está familiarizado com essas peculiaridades da nossa série, estou jogando no lendário todas as partidas aqui do modo carreira como manager. Por isso que eu sofro de vez em quando, por isso que eu tomo sacode de vez em quando pra Udinese, né, mano? Por exemplo. Mas beleza, cara, é coisas que temos que encarar aqui no FIFA. Vamos lá então, galera, pra mais um clássico do Milan, né? E agora é contra a Roma no Estádio Olímpico. Estamos no Estádio Olímpico de Roma. Você diria que é o coliseu do futebol, Caio? Tiagão, eu acho que poucos estádios no mundo tem tanta história como esse. Ainda bem que hoje em dia as lutas são só na bola, né? É, galera, estamos aí então no Campeonato Italiano, a Série A. Milan está na 13ª colocação, uma colocação bem modesta para a nossa equipe grandiosa, né? Nosso poderoso rostoneiro aqui da Itália está somente na modesta 13ª colocação do Campeonato Italiano. Lógico, estamos no começo. Estamos na várzea do começo do Campeonato Italiano. Isso acontece em todo o Campeonato de Pontos Corridos, né? No começo, assim, muita diferença de um ponto para outro, cara. Às vezes se tivéssemos dois pontinhos a mais, né, na nossa conta aí, talvez tivéssemos aí umas cinco colocações na frente, né? Vocês viram ali que a Roma está na sexta colocação e ele está somente quatro pontinhos na frente do Milan, cara. Então é pouca coisa para muita posição, né? Muita posição. Está todo mundo embolado nesse comecinho de campeonato. Uma coisa que eu queria falar para vocês, uma notícia triste, cara, uma notícia... notícia, né? Uma notícia muito triste para o vídeo de hoje é que eu constatei aí a gravidade da lesão do El Charawi, cara, e é grave. Infelizmente, a lesão que o El Charawi sofreu é grave e ele vai ficar aí de dois a três meses afastado dos jogos, né, do Milan, cara. Então isso é uma notícia ruim, cara, uma notícia ruim, mas felizmente, né, vamos ver pelo lado bom. Temos Sanches, cara. O Sanches pegou a camisa do meu sete do Milan e falou, deixa que eu resolvo. E ele está, sim, sendo muito importante para a nossa equipe nesse começo de temporada com a falta do El Charawi. Ele está suprindo muito bem, ele está substituindo muito bem o nosso camisa número 92, o nosso O Faraó, né? Então vamos ter que aguardar um pouquinho aí para ver a ação do trio, né? Iovetit, El Charawi e Alex Sanches. Vamos ter que aguardar um pouquinho, cara. Mas, enfim, bola rolando para vocês aqui no Estádio Olímpico, Milan contra Roma. Vamos começar aqui com tudo, então. Lembrando que o Niang está jogando no lugar do El Charawi hoje. Eu experimentei o Niang em algumas partidas e gostei, cara. Vamos ver, então, se ele vai se sair bem nessa partida contra a Roma no Estádio Olímpico, beleza? Vamos começar aqui na defesa. Eu não quero me expor muito ao ataque contra a Roma, né? Já que a Roma é um grande time e temos que ficar bem atentos, cara. Sanches fez o passe com o Honda. Agora sim, Iovetit vai tentar partir para cima da marcação. Vai tentando levar aos trancos e barrancos. E Leandro Castanho estava ali bem na cobertura, né? E conseguiu tirar a bola dele. Falta é perigosa para a equipe da Roma, hein? Falta é perigosa. Olha só a batida, cruzamento na área. Tirou dali bem a zaga. A bola vai sobrar com Ashley Cole, né? Ashley Cole fez o passe. Pianic bateu para o gol e passou muito perto. Assustando o nosso goleirão Diego Alves. Uma bela batida de esquerda ali do Pianic. Assustou, cara. Assustou. E o Iovetit fez bem o corte, hein? Fez bem o corte. A bola fica com o Honda. Olha o nosso japonês samurai vai fazer o gol do Milan. Fez um chute muito escroto, velho. Horroroso, mano. Velho, que chute ridículo do Honda. De perna esquerda ele poderia fazer muito melhor do que fez. E o Begovic agradeceu, cara. Agradeceu e ainda assim cedeu um escanteio para a equipe do Milan, né? Vamos lá então. Sanches no cruzamento. Cruzamento. A bola vem fechada. Pode ter o toque de cabeça do Shida. Ele é baixinho. Não conseguiu alcançar a bola com precisão. De Jong fez o passe. Firmino. Pode bater para o gol. Ele bateu. A bola sobrou no meio. E o VT te chuta para o gol. É do Milan. É do Milan. É de Estevam Jovetich, cara. Estevam Jovetich, depois do Honda ter perdido um gol feito praticamente ali, né? Na jogada anterior. No rebote do chute do Roberto Firmino, que pela primeira vez apareceu bem, né? Em uma jogada de gol na nossa equipe. Chutou para o gol o Begovic, que era uma das pretensões do Omega no começo da temporada, né? Sofreu um gol do Jovetich, que poderia sim ter sido um companheiro de equipe, né? Nessas horas, era para o Diego Alves estar no Valência, né? E o Begovic, que está na Roma, era para estar sim no gol do Milan. Enfim, cara. Coisas que acontecem no futebol. Milan 1. Roma 0 aqui no Estádio Olímpico. Grande gol de Estevam Jovetich. Puro oportunismo. Eu ia falar oportunismo, né? Maluco burro, tá ligado? Mas enfim. Vamos lá então, galera. Continuar na mesma pegada. Eu acho que a nossa proposta de jogo está funcionando muito bem, né? Que é pegar a Roma nos contra-ataques, já que ela está tomando a iniciativa do jogo. Vamos fazer isso que a gente está fazendo agora. Pegar a Roma no contra-ataque, só que a gente tem que ligar bem os passos, né? A gente tem que jogar muito bem tocando a bola, né? E saindo muito bem no contra-ataque. De Siglio. Isso. Boa, De Siglio. Aí sim, Silvio. Aí sim. Apitou a falta. Eu não queria a vantagem mesmo, porque eu quero acalmar o jogo. Vamos acalmar o jogo. 1x0 o Milan, aqui no Estádio Olímpico. E Roberto Firmino roubou a bola. Lá vem o Firmino. Para cima deles, Firmino. Para cima deles. Firmino. Bateu para o gol. Para fora. Teve a chance o Roberto Firmino. Com o Firmino, o Hexa vem com certeza. E o Firmino chutou para fora, né? Poderia ter chutado de esquerda, mas ele preferiu não chutar, porque de esquerda eu sei que ele é horroroso. Porque eu jogo com ele no Ultimate Team e de esquerda ele é horroroso. Então por isso que ele preferiu chutar de direita mesmo. Arriscou para o gol, a bola passou perto. O Milan continua na pressão, cara. E vai jogando bem no seu estilão, né? Vai pegando ali no contra-ataque. Vai utilizando as suas peças velozes ali de meio campo, né? E vai chegando bem, cara. Vai chegando bem ao gol do Begovic. Lá vem a Roma ali pelo meio. Olha só. De Rossi. Tem o De Rossi e tem o Rossi também, né? Florenzi. Abriu no meio. De Rossi. Pianic. Olha só o De Jong. De Jong chegou muito bem ali. Conseguiu fazer um corte providencial, mas a bola volta com a Roma. De Rossi. Abriu. Aqui embaixo a batida para o gol do Rossi. A bola desvia no nosso lateral de decílio. E é escanteio para a Roma. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico, hein? O árbitro deu cinco minutos. Já cresce, mas não sei para que isso. E, pelo jeito, esses minutos já estão se esgotando e já se esgotaram. Final de primeiro tempo, então, aqui no Estádio Olímpico. Vitória parcial da equipe do Milan, cara. O Milan vai surpreender a Roma aí. Vai vencendo por 1x0. Até então estamos fazendo um bom jogo, né? Uma boa partida. E vencemos, cara. Estamos vencendo aí muito bem, cara. Estamos vencendo muito bem a equipe da Roma aqui no Estádio Olímpico. E não é fácil, cara. Não é fácil jogar com a Roma aqui no Estádio Olímpico. Eu sei disso muito bem. E, bom, uma coisa curiosa aí, né? É que Roma e Milan se enfrentaram também na final da Team Cup. E naquela oportunidade conquistamos a nossa única glória, né? Da temporada passada. Que foi a Team Cup. Ou seja, vencemos, né, cara? Vencemos. Se eu não me engano, foi 2x1 alguma coisa assim. Conseguimos vencer, então, a Roma em uma final de campeonato já em frente ao comando do Milan. Vem a Roma ali pelo meio. De Rossi. O juizão me atrapalhou. Mas beleza, né? Boa. Tecílio fez o toque. Olha só, Roberto Firmino. Escapou pelo meio. Firmino escapou pelo meio. Passou. Ali o Alex Sanches não fez o toque. Nossa, o que ele fez, né, mano? O que ele fez? Pelo amor de Deus, Firmino. Batida para o gol. O desvio providencial do Cotielni. Providencial desvio. A bola ia levar um certo perigo para o gol do Diego Alves. E de letra, mano, ele conseguiu desviar ali. Bela intervenção, então, do nosso zagueirão francês. Cotielni trabalhou muito bem. Quase que o desvio matou o Diego Alves também. Mas, por sorte, a bola se perdeu na linha de fundo. Lá vem a Roma cruzamento e no segundo pau. Toque de cabeça. O Shida estava acompanhando bem, cara. Foi providencial também o japonês ali. Interceptando a cabeçada do atacante da Roma. É escanteio para a Roma, hein. É escanteio para o time da casa. Lá vem a Roma para a pressão nesse finalzinho de segundo tempo, cara. Estamos aproximando da reta final desse segundo tempo. E a bola vem de novo nas mãos do Diego Alves, que sai jogando rapidamente, mas sai jogando errado. Sai jogando errado, hein. Manolas fez o passe em cima. E aí, virou a bola lá para o Ashley Cole, que mudou de lado pelo que eu sei. Em cruzamento para a área tirou bem a zaga. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Niang tem velocidade para puxar o contra-ataque. Niang puxou pelo meio. Viu o Sanches aqui embaixo. Fez o corte. Sanches tentou ganhar melhor. Levou a melhor. Sanches bateu para o gol. E que golaço. E que golaço é do Milan. É do Milan. Alex Sanches marca o gol para matar o jogo aqui no estádio olímpico. O Milan jogou muito bem essa partida. Soube aproveitar. Não soube mais ou menos, né, cara. Soube mais ou menos aproveitar a Sanches, né. A Sanches, ó. Olha o trocadilho, né. Soube aproveitar até que bem as chances, né. Se segurou bem lá atrás. E Alex Sanches marcando seu gol, né. Só para variar aí. Ajudando o Milan com vitórias, cara. 2, Milan. 0 para Roma. Que resultado surpreendente aqui no estádio olímpico, hein. Milan joga muito bem. Acho que é a partida melhor que eu vi o Milan jogar nessa temporada. E dá gás, cara. Dá gás para a nossa temporada aí. Dá esperança para o torcedor do Milan, né. E final de jogo, cara. Final de jogo. Milan 2, Roma 0 aqui no estádio olímpico, cara. Em pleno estádio olímpico. A casa da Roma. O Milan consegue uma grande vitória com gols de Jovetich, né. Com gols de Jovetich e de Alex Sanches, cara. Dois atacantes do Milan aí de peso, né. Poderia dizer que as principais peças do ataque do Milan, Jovetich e Alex Sanches. Conseguiram marcar, então. E foram fundamentais para a vitória da equipe hoje aqui no estádio olímpico. Grande vitória, então, galera, do Milan. Estou satisfeito com o desempenho da equipe. Jogou muito bem. E agora temos um compromisso importante pela UEFA Champions League. Bora, então, pular. Vamos desembarcar lá em Portugal, né. Acho que é em Portugal, cara. Eu acho que é em Portugal. Eu ia falar na Alemanha. Mas eu não sei ao certo se a partida vai ser contra o Porto ou contra o Borussia Dortmund, né. Mas, enfim, cara. Vamos, então, mudar agora a chave, né. Vamos ligar ali a parte da UEFA Champions League, cara. Agora é UEFA Champions League. Vamos lá, então, cara. A Champions Cup é a pedida do dia. Ainda estamos na fase de grupos, Caio Ribeiro. Ah, Tiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né. A promessa é de um bom jogo, com os dois times buscando os três pontos. E que jogaço hoje. Milan contra o Porto. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. O Milan conseguiu um resultado importante e ganhou moral na última rodada, Caio. Venceu fora de casa, enfrentando a Roma. Foi um resultado de 2x0 inquestionável. E lógico que o time entra como favorito para vencer de novo hoje. Vamos lá, então, galera. Porto contra a Milan vai ser em casa. Eu falei errado, né, mano. Eu falei que a gente ia viajar, a gente ia jogar fora. Mas, na verdade, a gente andou somente uns quarteirões, né. Alguns quilômetros para jogar em casa novamente, né. A gente jogou no Estádio Olímpico, mas vamos jogar em casa, cara. A gente ainda está na Itália, né. A gente ainda está na Itália. A gente não precisou viajar para jogar pela UEFA Champions League. Vamos jogar, então, em casa pela UEFA Champions League, cara. Vocês viram ali a escalação. A escalação, não. A classificação do grupo, né. Estamos liderando junto com o Borussia Dortmund. Ou seja, o Porto está em desvantagem. Perdeu a primeira partida do grupo, né. Contra o Borussia. Ou seja, o Borussia ganhou, então, o Porto. E o Porto ficou ainda com zero pontos. Ainda não pontuou nessa fase de grupos da UEFA Champions League. Tudo pronto, então, para rolar a pilota aqui no San Siro. Mais uma rodada de UEFA Champions League. A expectativa total vai ser um grande jogo, cara. Um grande jogo entre Milan e Futebol Clube Porto, cara. Vamos lá, então. A bola já rolou aqui no gramado verde do San Siro. E temos uma novidade, cara. O Fernando Torres começou porque o Jovetich está meio cansado, né. Então, vamos dar oportunidade aí para o Torres. Firmino. Já invadiu a área. Bateu para o gol de esquerda. Para abrir o placar aqui no San Siro. Gol. É do Milan. É do Milan e é de Roberto Firmino, cara. Roberto Firmino jogando muito bem a partida contra a Roma. E agora jogou... Não, jogou não, né, cara. Começou jogando muito, mas muitíssimo bem, cara. Muitíssimo bem o Firmino. Camisa número 8 do Milan. Marca esse grande gol, né. Dibrou ali a zaga do Porto. E bateu de esquerda, cara. Só porque eu cutuquei a perninha esquerda dele no primeiro jogo. Ele foi lá e mostrou que tem, sim, perna esquerda para marcar gols. Milan já pula na frente. 1x0 para cima do Futebol Clube Porto, cara. Vamos, então, continuar na mesma pegada aí. Já abrimos o placar para cima do Porto. E vamos continuar, cara. Vamos continuar, sim, para ampliar ainda mais o marcador, né. E garantir mais uma vitória aqui na UEFA Champions League. Ainda não tem nada garantido, cara. Não é só porque a gente fez 1x0 no comecinho da partida. É que já temos três pontos garantidos. Mas olha só, hein. Torres roubou a pelota. Fez o passe. Niang cortou. Niang pode bater para o gol. Ele bateu. Ou seja, o Juiz quebraram o Niang ali depois, né. Quebraram o Niang. Vocês viram ali. Vocês viram, cara. Vocês viram. Eu tenho certeza que vocês viram. Porque eu sei que vocês pensam como eu. Mas, enfim, cara. O Juiz não marcou nada. Segue o jogo. Milan vai vencendo por 1x0. E aí o Shida entregou. O Shida entregou a paçoca. E Marcos o recuperou. Vamos partir, então, para o ataque. O passe é com o Sanches. Olha só o Sanches. Colocou para correr a bola, né. Levou a linha de fundo. Pode ter o cruzamento. Para o toque de cabeça. A bola passa por todo mundo. E fica com a zaga do Porto. Vem o Quaresma para a cobrança de escanteio para o Porto. Cruzamento. Colocou a bola lá dentro. O toque de cabeça. De Jong salva, cara. Diego Alves não saiu muito bem do gol. E acabou salvando ali o De Jong, hein. Acabou salvando. Estava na hora certa, no lugar certo. Olha só o lançamento do Torres para o Niang, hein. Colocou para correr o menino francês. Niang. Levou a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Chegou antes o Maicon, né. Não é o Maicon. O menino Maicon. Não é o Maicon. É o Maicon. E colocou a bola para escanteio. Lá vai Honda, então, no cruzamento. Honda cruza. A área pode ter o toque de cabeça, seu juiz. Seu juiz fez um strike ali no nosso ataque, cara. Se não me engano, era o Koti Alni que estava se posicionando para cabecear. E alguém fez falta faltosa nele, né. Firmino. Cruzamento para a área. Pode ter o toque de cabeça. Você tirou dali a zaga. Tirou dali a zaga. Koti Alni. Perdeu a bola ali para o atacante do Porto, né. Ele volta para se recuperar. Volta para se recuperar. Joga a bola para o Rorro novamente. Firmino. Ô, seu juiz. Levantaram o Firmino. E o juiz aproveita para apitar o final. Nossa, como assim, cara? O juiz não deu nem um amarelinho para a jogada violenta ali do jogador do Porto nesse finalzinho de primeiro tempo. Mas, enfim, é isso aí. Contra tudo e contra todos. Até contra o juiz que não marcou um pênalti ali no escanteio. Não marcou nem falta nesse lance aí do Firmino, né. Mas, enfim, cara. 1x0 Milan contra o Porto aqui no San Siro. Vamos colocar aí o Jovetich. Vai que ajuda. E eu vou tirar o Honda e vou colocar o Lallana. Lallana tem que jogar um pouco também. Vamos fazer então essas duas substituições aí para o segundo tempo de Milan e Porto. Vai entrando então o nosso camisa número 11, Estevano. E o Betete vai entrando também com a camisa número 20, Lallana. Bola rolando no segundo tempo de Milan e Porto. O Milan vai vencendo por 1x0 o placar mínimo, né. E Firmino entregou a batida para o gol na trave. Firmino entregou a bola ali para o atacante do Porto. E quase saiu o primeiro dos portugueses aqui no San Siro, hein. Quase que o Roberto Firmino vira vilão, né, mano. Quase, velho. Por causa da trave. A trave ali foi cúmplice do Firmino nesse lance. Lá vem o Quinteiro fazendo fila. Pode tentar o cruzamento para a área. Não, não, não cruzou, cara. Não cruzou. Agora sim, cruzamento. Tirou a zaga. Olha só o De Jong. De Jong vacilou. Adrian. Esse é brasileiro, hein. Adrian. Levou. Fez o passe atrás. O Porto tenta o gol de empate nesse finalzinho. Mosa, cara. Que defesaça, hein. Lá vem o Quaresma para cobrança de escanteio. Cruzamento para a área. Tirou bem a zaga, hein. Tirou bem a zaga. É a chance do contra-ataque para o Milan. Desílio. Abriu. Niang. Niang. Vai tentar correr. Vai tentar correr mais do que tudo. Niang. Correu, correu, correu. Não tem muita opção. Abriu então com o Yovetit. Yovetit abriu com o Firmino. Olha só. Firmino fez o passe. Yovetit. Olha só. Cortou. Yovetit. Cortou. Ele pode bater para o gol. Ele bateu na trave. A bola sobrou. Sanches. Não. A bola não entra. Que lance estranho, cara. Que lance estranho. Yovetit chutou. A bola pegou no travessão ali. Quase que encobriu o goleirão. E aí sobrou para o Sanches, cara. Não sobrou muito bem. Ele dividiu com o zagueiro. Só que houve um toque, né. Houve um toque. Por sorte do goleiro. Por sorte do Porto. A bola não entrou, cara. Não morreu no fundo da rede. O Milan chegou bem aí nesse lance com o Yovetit, né. Mostrando que é, sim, o titular da equipe, né. Entrou no lugar do Torres nesse meio tempo. Mas permanece um placar mínimo, né. Um placar perigoso. 1x0. O Porto já chutou na trave. Poderia estar empatada essa bagaça aí. Lá vai, então, o Milan tentar resolver nesse finalzinho. Roberto Firmino. Autor do único gol da partida. Firmino. Fez o corte. Deixou para trás, seu juiz. Não é falta não, seu juiz? Não é falta não? Beleza, o juiz gosta de um jogo, hein. Gosta de um jogo de futebol. Deixa correr tudo, cara. Deixa correr tudo. Sentiu ali em cima Sanches, eu acho, né. Sanches sentiu o cansaço. Provavelmente é cãibra ou alguma coisa assim. Sanches, é, Sanches, ó. Sandro, né. Alex Sandro. Cruzamento para a área. Tirou o toque de cabeça, Diego Alves. Impressionante no último lance da partida. Bela defesa do nosso goleirão. Merece destaque mesmo, cara. Tá aí, então, no destaque ele foi morando ali de frente para a rede do gol, né. Mas, enfim, cara. Grande vitória do Milan, né. Conseguiu jogar bem o primeiro tempo. Jogou na dele. O Porto, eu tenho que reconhecer que melhorou no segundo tempo. O Milan piorou, tirou um pouco o pé do acelerador. Mas soube suportar bem, né. E o Porto quase, cara. Quase que arranca o empatezinho aqui do Milan, né. Mas, enfim, cara. O que importa é que conseguimos mais três pontos na Champions Cup. Na UEFA Champions League, né. Com esse gol aí de Firmino. Aos três minutos do primeiro tempo, cara. Foi no primeiro lance, tá, né. No primeiro lance do jogo, o Firmino já resolveu a parada para o Milan. Beleza. Então, é isso aí, galera. Por aqui vou ficando, né. O vídeo já tá ficando um pouco longo. Mas, enfim, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. Com a volta aí do modo carreira com o Manager, né. Se eu não me engano, ficou duas semaninhas fora da programação do canal. Mas já voltou, beleza. Então, não esqueça de deixar o like favorito. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu favorito. Para continuar apoiando a série. Não esqueça também de dar uma conferida na Cross Games, que é a loja parceira do canal. Vou deixar o link da Cross Games na descrição. E, acessando esse link, você vai cair numa página onde você aprende a utilizar o meu cupom de desconto. Meu cupom de desconto que te dá 10% de desconto em qualquer game na loja, beleza. Não esqueça também de visitar o meu Facebook, o meu Twitter e o meu Instagram, que também estarão na descrição, beleza. Por aqui vou ficando, então, galera. Um abração, até mais e... Falou!